Olá pessoal, ó, peixe bom hein, ó, vamos ver o que vem aí, é grande hein, gostei disso, não, aí não, ó, pessoal, saiu o peixe aí, vamos ver o que vem aí, ó, peixe bom hein pessoal, olha lá o tamanho, ó, ó, mas quer nem gruta hein, tá brincando aí, vamos ver o que quer que vem, ó, 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 ó 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 Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Estamos aqui hoje na pescaria aqui de costeira, hein pessoal? Na Praia Vermelha do Norte, em Obatuba, São Paulo. Lugarzinho conhecido aqui, já peguei vários peixes bons aqui, né? Sargo, pampo, carapeba, vários peixes pessoal. Aqui sai bastante tipo de peixe, né? Variado aí, budião, sai muito peixe bom aí. Vamos ver aí o que vai sair hoje. Já peguei umas iscas lá, né? Lá embaixo lá, sururu, oriço, marisco, buzo, bastante tipo de isca, né? Vamos embora para a água ver o que sai aí, beleza pessoal? Acompanha o vídeo aí. Tamo junto! Aí pessoal, o equipamento que eu estou usando aqui hoje aí, ó, é um chumbo, ó, de 30 gramas, né? Distorcedor número 5. Uma pernada de flúor carbono de uns 40, 50 centímetros, mais ou menos. Com um anzal maro sego 14. Agora pessoal, ó, nós vamos estar utilizando de isca aqui, ó, tem camarão, né? Que eu trago. Aí peguei, ó, ouriço, inclusive esse aqui eu achei lá na praia, ó, o tamanzão pessoal, ó, foi passando. Já vi ele, já peguei. Tem mais alguns aqui, ó, tem mais alguns aqui, peguei sururu também, ó, marisco, né? E tem buze também, ó, essa coxa aqui, ó, quebrar ela e tirar o marisco aqui de dentro. É uma excelente isca também. A gente vê se a gente pega um sargo aí. Vamos ver que vai sair algum sargo hoje, hein, pessoal? Espero que saia alguns, né? Aí, tem umas iscas aqui, pegamos lá embaixo, ó. Lá embaixo lá, desci lá e peguei lá. Beleza, pessoal? É isso aí, vou iscar e vou mostrar pra vocês aqui. Vou começar pescando com oriço. Aí, pessoal, vamos começar iscando oriço, ó. Esse tá pequenininho, hoje eu esqueci a faca, mas vou usar o alicate aqui mesmo, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar os spins dele aqui, tudo, ó. Aí, pessoal, ó, esse é pequeno, vamos iscar inteiro, ó. Aqui, ó. Vou pegar o anzol aqui, ó. Vamos passar dentro do olho dele aqui, ó. Ó. Passar, empurrar pra lá assim, pessoal. Ó, ficou aqui, ó, pondo o anzol aqui, ó. E agora vamos passar um elástico. Pra segurar, né? Não precisa ter dó do elástico aí, ó. Pode passar bastante elástico. Pra segurar aí, porque peixe pequeno aqui não enche o saco, pessoal. Aqui se vir é peixe grande. Então, amarrar bem pra não escapar, né? E agora que o peixe grande bater, já gruda tudo a isca, o anzol, tudo e... E aí é só a gente fisgar o bicho, né, pessoal? Maravilha, né? Vamos ver aí que... O que que vai dar aí essa isca. O anzol tá aqui, ó, bem preso aqui dentro. Né? Aí. Escadinho. Bora pra água lá, ver o que que sai. Vamos arremessar ali, ó. Tem uma pedrona ali, ó. Vamos arremessar mais ou menos perto dela ali. Olha isso. Agora é só aguardar, né, pessoal? Aquela batida. E só o sargo tem, né? Pessoal, saiu o peixe aí, hein? Vamos ver o que que vem aí, hein? Ó, peixe bom, hein, pessoal? Olha lá o tamanho, ó. Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanho dessa... Carapéba. Vamos pôr ela ali. Pra linha não estourar e nem a água levar embora. Agora vamos descer lá pra pegar ela, hein, pessoal? Vamos ver se a gente consegue erguer ela aqui, ó. Rapidinho. Opa! Deu certo aí, ó. Olha, pessoal. Tamanho da carapéba. Tamanha da carapéba. Tamanho da carapébada. Vou aqui. Tomar cuidado pra ela não espetar toda a gente, que ela tem uns espelhos. Deixa eu tirar o anzol aqui. Olha, pessoal, o tamanho da carafeba. Saiu no sururu, hein? Ó. Um. Dois palmos, pessoal. Ó. Que coisa linda, hein? Essa aqui vamos levar pro frito, né? Tá bonitona. Olha só, pessoal. Olha só. Beleza, hein? Primeiro do dia já foi uma dessa. Vamos ficar mais e bora pra água. Olha lá, pessoal. Ó, o golfinho, ó. Dois golfinhos, ó. Vão erguer ali assim, mais ou menos, ó. Olha lá, ó. Mais, olha lá. Tem mais, ó. Coisa linda, hein, pessoal. Olha lá, que coisa linda, ó. Olha lá, apareceu de novo. Olha lá, ó. Pararam ali. Tem peixe ali, pessoal. Eles estão por ali, ó. Parece que vem vindo mais lá na frente, lá. Ó, caiu um peixe bonzinho aí, hein? Vamos ver. Vamos ver. O que que vem? Vem brigando aí, ó. Olha lá, ó. Ah, ó. Uma cocoróca bonita, hein, pessoal. Ó. Ah, o peixe acho que tá encostando, hein, pessoal. Depois do... Do golfinho. Já faz umas duas horas, duas horas e pouco que eu tô aqui, não tá saindo nada, né? Agora começou a sair de novo aí, ó. Cocoróca bonito, hein, pessoal, ó. Ó, dá um palmo já, bonitinha, né? Vamos liberar ela. Olha lá, ó. Vai embora. O Sky vai pra água, pessoal. O pescaria tá melhorando agora, hein? Opa, aí, pessoal, ó. Mais um peixinho aí, hein? Ó. Mas que é meio bruto, hein? Tá brigando aí. Vamos ver o que que é que vem. Ó, ó. Ó, ó, ó. Rapaz, outra marimbá. Marimbá, não. Erreta é o nome, hein, pessoal. Outra carabéba bonita, hein? Ó, coisa linda. Show, hein, pessoal. Tirar ela aqui. Tirar ela aqui. Ó, pessoal. Que linda, hein? Outra carabéba bonita. Ó. Opa. Não, vai embora não, que vai fazer par com a outra. Vai pro frito. Aí, pessoal, ó. Bonita, né? Fazer par com a outra pra ir pro frito, né? A outra tá aqui na sombra, aqui na água, né? Pra não cargar. Aí, pessoal, ó. Que par de carabéba. Bora pra água, ver se a gente pega mais. Ó, pessoal, ó. Feche bom, hein? Ó. Opa, vem cá, vem. Maravilha, hein, pessoal, ó. Vamos ver o que vem aí. É grande, hein? Gostei disso. Não, aí não. Ó. Ó o tamanho da carabéba, pessoal. Meu Deus, ó. Aí, pessoal, ó. Coisa linda, hein? Carabéba, hein? Ó. Grande, hein, pessoal, ó. Quase dois palmos. Vamos levar ela pro frito, né? Beleza, pessoal? Acompanha. Ó, pessoal, ó. O cheiro é leitezinho ainda, hein? Ó, vai até embora, ó. Saiu na enrolada, ó. Dá um jeito de tirar ele dali, ó. Vamos ver se a onda vai levar ele agora. Cuidando, ó. Cuidado aqui, ó. Vai mais, vai. Agora ele vai embora. Vai. Ó, tá descendo lá. Agora eu tô embora. É, meus amigos. Hoje o sol não tá fácil, não, hein? Eu tive até que usar o tubinec aqui pra poder tá ajudando a proteger, porque o sol tá quente demais, viu, pessoal? Bom, pessoal, é por aqui eu vou encerrando a pescaria, né? Mais uma pescaria bacana aí, né, pessoal? Pescaria de costeira. São umas carapebas bonitas, são mais uns peixinhos pequenos aí, ó, cocorroca, né? Mas beleza, pescaria é isso aí, né, pessoal? É a diversão. A gente vinha aproveitar o dia, essas belezas todas aí. Vimos os golfinhos, né? Apareceram aí. De início até atrapalhou a pescaria um pouco, né? Demorou voltar a sair peixe, mas pescaria é isso aí, né, pessoal? Cada dia de um jeito, né? Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!